Música Porém de florestas e vales floridos Por serras e campos do nosso país As ondas do rádio penetram levando A nossa mensagem a um povo feliz Nas grandes cidades ou nos povoados Nas belas fazendas do nosso sertão Aonde existir um rádio ligado Mandamos o nosso abraço apertado E um muito obrigado por essa atenção Os programadores e discotecários Os radialistas de um modo geral Quem faz faculdade, quem faz o ginásio Ou quem se inicia através do nobral É gente que eleva a pátria querida Marcando a fase do grande progresso Por isso saudamos a toda essa gente Que traz o futuro aqui ao presente Razão evidente do nosso sucesso Por onde cantamos vai gente a cavalo De jipe, jarrete ou carro emprestado Senhoras e moças, crianças e velhos E assim trabalhamos com o circo lotado E nós dependemos do apoio sincero Da gente que sempre nos vem aplaudir Tal qual uma rosa formosa teteia A música nasce de simples ideias E a grande plateia irá decidir Feliz juventude, vibrante e sadia No interior ou da grande cidade Sentimos orgulho porque hoje em dia Não temos problemas de escolaridade Num salto gigante a nossa nação Atenta seus filhos ao ano 2000 A luz do progresso é tão cristalina Bendita cultura, centelha divina Que hoje ilumina o nosso Brasil O que acontece é. Com licença, ohak Getting calmado A luz do progresso é tão cristalina O passado é que se ative o importante Se CO MONSTER Obrigado.